Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Na manhã de hoje, moradores de uma invasão no Puraquecuara foram retirados pela polícia. Eles ocupavam o terreno particular havia sete meses. A área era ocupada por 30 famílias. O mandado de justiça autorizou a reintegração de posse nesta quinta-feira. Nós iniciamos a operação a cerca de seis horas da manhã. Nós estamos apoiando o senhor oficial de justiça Carlos Augusto Bindal no local com 73 policiais militares do CPE. A ação foi pacífica e não houve resistência dos moradores. Porém, eles alegam que não foram notificados sobre a reintegração e por isso não retiraram os móveis e objetos pessoais. Primeira moradora da invasão. Perdi muita coisa e agora se eles tornarem meter vou perder de novo. Agora olha os pios, como está o meu bagulho aí, tudo na rua. E eu não tenho para onde ir. Ainda segundo eles, pelo menos quatro empresários já tinham ido ao local e alegaram ser proprietários do terreno. Parece um dono, parece outro, vai saber quem é o dono daqui mesmo. Que falaram para a gente lá atrás que a gente podia ficar despreocupado, porque disse que não ia aparecer mais dono. Todos os moradores foram retirados e as casas derrubadas. Durante a ação, ninguém foi ao local reivindicar a posse da área. E os 61 municípios do interior do estado vão ficar livres do aumento de 39% nas contas de energia, que passou a vigorar no dia 1º de novembro. A medida foi sancionada ontem pela presidente Dilma Rousseff. Vão ser beneficiados cerca de 2 milhões de amazonenses de áreas isoladas e cidades que integram parcialmente o sistema interligado nacional. O SIM, Manaus não terá redução nas contas de energia porque já está interligada ao sistema. Mais uma unidade básica de saúde foi entregue para a população. Desta vez, moradores do bairro Novo Aleixo, na Zona Norte, vão ser beneficiados com diversos serviços. Com a inauguração da UBS, a ideia é melhorar os serviços de atenção básica aqui na capital. Mais uma unidade de base de saúde, uma UBS tipo 3, que terá 3 equipes de saúde da família, fazendo prevenção, fazendo medicina preventiva. Quando a gente investe na saúde pública, na medicina preventiva, a gente reduz muito o custo na terciária, que são os custos maiores. A nova unidade deve oferecer diversos serviços de saúde. E no qual a gente vai ter o atendimento voltado, com sala de coleta, farmácia, serviços de médicos, serviços de enfermagem, nebulização e curativo. Além do serviço odontológico também. Outras 8 UBS já funcionam na região e diretamente atendem os mais de 100 mil moradores da área. Agora, com mais um ponto de atendimento, a prevenção e tratamento de doenças vão ser reforçados. A região do Mutinão e em torno passam a ter uma cobertura de 66%. A cobertura média da cidade, quando eu cheguei ao governo, era de apenas 23% na assistência básica de saúde. É um avanço e tanto. O sistema Zona Azul, aquele de estacionamento rotativo que a prefeitura pretende implantar no centro da capital, está atrasado. O projeto já era para estar funcionando desde a última terça-feira. Mas até agora, nada. Não é de hoje. Encontrar uma vaga de estacionamento no centro de Manaus é sempre complicado. Por isso, o sistema foi criado para melhorar essa situação. Mas, por enquanto, as melhorias não chegaram por aqui. Em agosto desse ano, a prefeitura assinou um contrato com a empresa responsável pela implantação da primeira parte do projeto. Serão implantadas 2.100 vagas. Mas, passado esse tempo, apenas algumas vagas foram demarcadas aqui na Avenida 10 de Julho. E o sistema ainda não começou a funcionar. Desde a data da assinatura de concessão com o consórcio Amazônia, 200 flanelinhas que vão trabalhar no Zona Azul precisariam receber treinamento. Eles também deveriam ter assinadas as carteiras de trabalho. Mas isso ainda não aconteceu. Eles falaram que de lá para cá a nossa conversa ia ser estreitada, mas que a gente iria ter um contato para selecionar os 200 trabalhadores para que eles tivessem treinamento, que principalmente tivesse bem documentado. O prefeito Arthur Neto minimizou o atraso e disse que a situação deve ser resolvida em pouco tempo. O meu secretário da Casa Civil já está em contato com a empresa vencedora da licitação para saber o que houve e convocá-lo aqui. Eu acredito que o atraso é coisa de uns dias, umas semanas, mas a Zona Azul será implantada, porque ela é uma necessidade do nosso projeto de surgimento do centro de Manaus. Com o projeto de estacionamento rotativo, cada veículo só poderá ficar três horas em uma mesma vaga. O valor de cada hora será de R$ 2,45. Alguns motoristas, a favor do Zona Azul, reclamam da demora para a implantação do sistema. Eu gostaria que realmente fosse implantado, porque toda e qualquer política pública que venha favorecer a população é bem-vinda. Se por acaso ela não é implantada, quem perde com isso? A população. Você acha que esse sistema melhoraria aqui? Melhoraria o sistema, mas não está funcionando, né? Mas se botar esse empréstimo, vai funcionar. Um projeto de lei da Câmara Municipal quer ajustar o horário de trabalho dos taxistas. Caso a proposta seja aprovada, os motoristas só poderão trabalhar até 12 horas diárias. Há 12 anos, Maurício trabalha como taxista. Quando roda pelas ruas da capital, ele percebe que os tempos e os preços são outros. A gente está num período de crise, onde todo mundo está tentando se doar mais para poder pagar suas contas. Aí chega uma lei dessa, eu acho até meio esquisito isso, uma coisa ridícula. Pois é, Maurício. Crise econômica, preços altos, gasolina cara. Além de todos esses custos, o taxista agora se preocupa com outra situação. Um projeto de lei que quer mudar algumas normas, já determinadas para a categoria. E o que chama mais atenção é o artigo 21. O projeto de lei do executivo prevê que o taxista trabalhe em uma carga horária máxima de 12 horas por dia. Agora explica isso para o seu Antônio, que precisa trabalhar 6 horas para garantir uma diária de R$ 130,00 no carro alugado. Hoje em Manaus existe 4 mil concessionados e cerca de 60%, segundo a categoria, são auxiliares. Ou seja, precisam alugar o carro para poder trabalhar. Olha, hoje eu saí daqui às 5 horas da manhã e vou chegar em casa às 11 horas da noite. Devo parar uma hora para almoço de domingo a domingo. Nós não temos a folga da semana, então nós vivemos numa escravatura, entendeu? Nós estamos escravizados porque nós não temos aquelas folgas que todos os trabalhadores têm direito. De uma vez na semana você tem um tempo de ir para casa, respausar, ficar em casa. As tarifas do veículo também pesam no bolso. Nós trabalhamos também com empresa e tem contrato de boletos, né? Que a empresa emite nota fiscal, tem um desconto de 17%, que quem arca com esse encargo é o taxista, porque você faz uma corrida que custa R$ 100,00, por exemplo, você vai perder R$ 17,00, porque deduz no ISS, que é um imposto que é da prefeitura. Caso essa lei seja aprovada, o taxista deverá pagar uma multa de pelo menos R$ 1.500,00 se descumprir a ordem. Até para quem é proprietário do próprio carro, reclama dessa proposta. Isso não é justo, né? Porque uma vez que eu me dou o direito de trabalhar no horário que mais me convém. Se, de repente, o dia não está bom durante o dia, eu posso rodar até mais tarde, ou vice-versa, entende? Apresentado no último dia 26 de outubro, o projeto foi desenvolvido pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Mas para as cooperativas, é inviável. Nós somos autônomos. Nós precisamos estar livre. Hoje você trabalha 18 horas, quase não consegue o sustento para casa. Agora, você imagina eu ter que sair de casa já, com medo de ser pego, porque eu não estou no horário que a prefeitura, que a SMTU determinou. Uma audiência entre vereadores e a categoria está marcada para a próxima segunda-feira na Câmara Municipal. A gente quer ver como é que fica isso, porque não pode. Ele já falou, todo mundo fizemos uma infestação, fizemos até passeado. Aí, até agora, ninguém viu nada, de baixar nada, tudo continua do mesmo jeito. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí, até agora.